Bom dia pessoal, está aqui o ogro pronto, está aqui preso na girafa, aqui o que eu terminei ontem, o sistema de colocação do alternador. Então, por que eu chamo ele de ogro? Porque ele é um motor que vocês viram, ele não usa motor de partida, que não tem nada, vocês podem ver, está vendo? E quando ele era usado, ele nem alternador ele usava, o pessoal carregava as baterias, carregava a bateria e colocava ele para voar. E era assim que ele funcionava, por isso que eu chamei ele de ogro. Ele tem uma configuração de preparação que não é a minha, eu não concordo, mas como eu estou sempre para aprender coisas novas, eu já botei para funcionar, funcionou, vocês viram, agora vamos ver como ele vai se comportar em voo, né? E o dono dele pediu para mim não como mudar a configuração de preparação, porque os antigos donos falaram que funcionava, funcionava muito bem. Como ele funcionar avigaz e ter uma Weber 40 aqui, a gente não sabe o que pode acontecer, vamos ver como ele vai se comportar, correto? Agora eu estou esperando o dono me trazer, vai me trazer o giro e eu vou colocar ele no giro, fazer os acertos e vamos ver o que acontece. Colocar o cárter seco, né? Ele vai trabalhar com 6 litros de óleo, ele trabalha com o cárter fora e vamos ver o que acontece. Tanto é que eu mantive tanta configuração que eu mantive ele com o platinado, está aqui o condensador, né? Eu mantive ele com o platinado, ele está na mesma configuração que ele era e que segundo o novo dono dele, os antigos falaram que voava muito bem. Então não vou mexer em time que está ganhando, né? Aí a gente vê, tá ok? Valeu gente, um bom dia, estamos aqui, já vamos começar, vamos botar esse no cavalete e já botar ele para virar, tá ok? Um bom dia a todos.